Música Pois eu tenho um passarinho que é a coisa mais fofinha Pendurado na gaiola que dá para o quarto da vizinha O maroto do picanço do que havia de lembrar Foi para o quarto da vizinha sem pedir para entrar E o maldito do picanço onde foi fazer o ninho Basta a soia da vizinha no mais alto cabelinho E o maldito do picanço onde foi fazer o ninho Basta a soia da vizinha no mais alto cabelinho E o picanço atrevido começou logo a picar No umbigo da vizinha pensando que era o jantar A vizinha arreliou-se, começou a vassourar Foram tachos e panelas mas que grande atrapalhado O maldito do picanço onde foi fazer o ninho Basta a soia da vizinha no mais alto cabelinho E o maldito do picanço onde foi fazer o ninho Basta a soia da vizinha no mais alto cabelinho Música O maldito do picanço onde foi fazer o ninho O maldito do picanço onde foi fazer o ninho Basta a soia da vizinha no mais alto cabelinho O maldito do picanço onde foi fazer o ninho Basta a soia da vizinha no mais alto cabelinho Pois eu tenho um passarinho que é a coisa mais fofinha Pendurado na gaiola que dá para o quarto da vizinha O maroto do picanço do que havia de lembrar Foi para o quarto da vizinha sem pedir para entrar E o maldito do picanço onde foi fazer o ninho Basta a soia da vizinha no mais alto cabelinho E o maldito do picanço onde foi fazer o ninho Basta a soia da vizinha no mais alto cabelinho E o maldito do picanço onde foi fazer o ninho Basta a soia da vizinha no mais alto cabelinho E o maldito do picanço onde foi fazer o ninho Basta a soia da vizinha no mais alto cabelinho E um creceiro não vai confortar Cheira bem, cheira a Lisboa E uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa E a fragata que se ergue na proa E a varina que tem bem passar Cheira bem, porque são de Lisboa Lisboa tem cheio de flores e a mar Lisboa já tem sol e cheira a lua Quando há-se a madrugada surrateira E o primeiro elétrico da rua Faz cor na calçada da ribeira Se chove, cheira a terra prometida Prometeções têm o cheiro a dos maninhos Na taxa da viela mais antiga Cheira a iscas e com ela cheira a vinho E um creveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa E uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa E a fragata que se ergue na proa E a varina que tem bem passar Cheira bem, porque são de Lisboa Lisboa tem cheio de flores e a mar Olha o cachicho que se porta da pitar Repita, pipi, pipi, pipi E nunca mais se afina Rapaziada, isto agora é que é gozar Remexer e apapar No cachicho da menina Olha o cachicho que se porta da pitar Repita, pipi, pipi, pipi E nunca mais se afina Rapaziada, quem é que quer apitar? Remexer e apapar No cachicho da menina Olha o polícia Olha o polícia Olha o polícia Finaleiro Ou passa agora Ou já não passa Fica sem carro Deixe em dinheiro Olha o polícia, pipi, pipi Olha o polícia Olha o polícia Finaleiro Ou passa agora Ou já não passa Fica sem carro Deixe em dinheiro Lisboa vem para a rua De Santo António é teu São Pedro baila-lua No mundo escurecer Comprei-te um mais rico Em troca de um balão Em casa que eu não fico Oh meu rico sangelão Lisboa, caiaca De chinela no pé Lisboa, traveta Que linda que ela é Lisboa, ladrinha Que bailas a cantar Estreia pequenina Que Deus guarda Ao pé do mar Lisboa, posso fugir Ai que o meu ladrinho Cantigas a florir Em arca do papel Nos arcos enfeitados Voltaram as estrelas E anjos detratados Nos filhados das velas Lisboa, caiaca De chinela no pé Lisboa, traveta Que linda que ela é Lisboa, ladrinha Que bailas a cantar Estreia pequenina Que Deus guarda Ao pé do mar E um craveiro Numa água furtada Cheira bem Cheira a Lisboa E uma rosa Ao florir na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa E a fregada Que se ergue na proa E a varina Que temem passar Cheira bem Porque são do Lisboa Lisboa tem cheiros A flor de diamante E um craveiro Numa água furtada Cheira bem Cheira a Lisboa E uma rosa A florir na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa E a fregada E a fregada que se ergue na proa E a varina E a varina Que temem passar Cheira bem Porque são do Lisboa Lisboa tem cheiros A flor de diamante Lisboa cheira a café No rocio E o quadro cheira Sempre a solidão Cheira a castanha Assada Que está frio Cheira a fruta Madura Quando é verão Nos lábios Tem o cheiro E o sorriso Mas jurico Tem o cheiro De cantiga E os rapazes Perdem o juízo Quando lhes dá O cheirinho A rapariga Um craveiro Numa água furtada Cheira bem Cheira a Lisboa E uma rosa A florir na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa E a fregada Que se ergue na proa E a varina Que temem passar Cheira bem Porque são de Lisboa Lisboa Tem cheiros A flor de diamante Gira, gira, gira Sol Sempre de costas Para o sol Amor Não sejas assim Que é que está Para mim Tenho um girassol Cá no meu pulmar Quando o nosso sol Começa a girar É como os amores Quando vejo dano Logo o sangue gira Com mais pulsação Tenho um girassol Cá no meu pulmar Quando o nosso sol Começa a girar É como os amores É como os amores Quando o beijo dão Logo o sangue gira Com mais pulsação Gira, 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 gira Gira, gira, gira Sempre de costas Para o sol Amor Não sejas assim Vira-te cá para mim Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, gira, gira Estás sempre zangados Por isso é que viram De costas virados Eu e meu amor É muito diferente Só nos queremos ver A girar de frente Gira, sol e sol Estás sempre zangados Por isso é que viram De costas virados Eu e meu amor É muito diferente Só nos queremos ver A girar de frente Gira, gira, gira Gira, gira, gira Sempre de costas Para o sol Amor Não sejas assim Vira-te cá para mim Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Sempre de costas para o sol Amor não sejas assim Direto cá para mim Gira, gira, gira só Sempre de costas para o sol Amor não sejas assim Direto cá para mim Direto cá para mim Direto cá para mim Chora a minha guitarra Chora, não pares mais Sempre que choras Me sinto com inspiração Chora a minha guitarra E eu cantarei contigo Sempre que choras eu canto mais uma canção Boa canção de amor Lava-me esta nostalgia Cada vez que eu te canto Vai-se a tristeza, vem a alegria Boa canção de amor Faz um pouco de magia Nas noites em que eu estou triste Faz com que venha depressa o dia Chora a minha guitarra Esses teus choro real Quando deixares de chorar Já não canto mais Boa canção de amor Com toda a tua alegria Se encontrares alguém só Dá-lhe um pouquinho de companhia Boa canção de amor Por essas terras e mares Faz cantos aos namorados Por esse mundo tu encontrares Boa canção de amor Nunca pares noite e dia Nunca pares noite e dia Vai às prisões e hospitais Levar conforto e alegria Boa canção de amor Boa canção de amor Por esse mundo além Faz cantos aos que a encontrares Vivendo ausente da terra-mãe Lá, 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 lá Lá, 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 lá Boa canção de amor Se a vida bem pouco dura São dois passos nada mal Desde o bezo à sepultura E numa ilusão se encerra Falta de compreensão Que os poucos palmos de terra Põe fim a toda a ambição Vida e água correndo Por outra água seguida Assim vai desaparecendo Eis no fim o que é a vida Vida cheia de ilusão Que tão fácil se decide São as poucas estações Em que o ano se divide Primavera é nascer Verão e esperança e ventura Outono a envelhecer Outono a envelhecer Outono a envelhecer O que é a vida Lá, 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 lá Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só mais um beijo, dá-me por favor Só mais um beijo eu te quero dar Não vês que estou louca para te beijar Só mais um beijo, dá-me meu amor Só mais um beijo, dá-me por favor Só descobri que me apaixonei Da primeira vez que te beijei Mas só um beijo é muito pouco Para um amor assim tão louco E desde então não paro de pensar Como era bom outra vez beijar Esses teus lábios de fogo e mel Que deslizaram pela minha pele Só mais um beijo eu te quero dar Não vês que estou louca para te beijar Só mais um beijo, dá-me meu amor Só mais um beijo, dá-me por favor Só mais um beijo eu te quero dar Não vês que estou louca para te beijar Só mais um beijo, dá-me meu amor Só mais um beijo Só mais um beijo Dá-me por favor Não vês que estingia eu te quero dar Amém. 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 Amém.